Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou passar para vocês essa linda decoração que é uma lagarta com o tema Jardim Encantado e eu espero muito que vocês gostem. Vamos lá aprender! Para começar eu vou abrir aqui a minha pasta americana branca para fazer a minha base. Eu vou marcar essa base com uma placa Capitonê que tem um acabamentozinho de coração. Marquei e vou cortar aqui a minha base. Retiro o excesso. Acerta aqui. Minha pasta está bem fresquinha, então ela está bem molinha. Mas como aqui é só uma base, não precisa nem colocar o CMC. Vou pegar aqui o meu bombom, que eu fiz na forminha de mini pão de mel e vou colocar aqui. Vou deixar um pouquinho maior, ó. Então, assim, é esse o acabamento que eu quero aqui. Agora eu vou fazer a largatazinha. Para fazer a largata eu estou usando um tom de verde, um verde clarinho e eu vou começar fazendo o corpinho dela. Para fazer o corpinho, vou fazer três bolinhas, mais ou menos do mesmo tamanho. Se ficar uma um pouquinho maior ou menor, não seja muito, não tem problema. Agora, faço aqui, três bolinhas para o corpinho e uma bolinha um pouquinho menor, uma coxinha, que eu vou colocar aqui em cima como se fosse um rabinho. Vou pegar aqui a minha base, passar uma colinha do CMC e já vou colar aqui o corpinho. Eu gosto de deixar como se fosse um arcozinho, ó. Deixa uma pontinha aqui. Prontinha. Agora eu vou fazer a cabecinha. Pego a mesma pasta, um pouco mais, né? Uma quantidade maior. Vou fazer uma bolinha e uma leve coxinha. Bem leve mesmo. Vou dar uma pressionada. Mas eu vou deixar ela bem leve, essa coxinha, ó. Vou ver aqui o tamanho. Acho que tá bom. Já vou passar a minha colinha. Acho que tá bom. Então, ficou bom o tamanho. Vou vir aqui com o dedo e vou dar uma leve marcadinha, ó. Pra fazer a região dos olhos aqui. E pra fazer os olhos, eu vou fazer aqui duas bolinhas brancas. Já vou passar uma colinha aqui. Venho com um pedacinho de pasta branca. Coloco aqui e faço o outro lado. Duas bolinhas. Coloco aqui e dou uma leve pressionada nas duas. Prontinho. Feito os olhinhos, vou fazer o sorriso. Vou usar um marcador de sorrisos aqui. Faço aqui uma leve marcaçãozinha. Prontinho. E vou marcar os olhinhos. Pra fazer os olhinhos, eu vou usar corante em gel preto. E um pinta bolinha. Você pode usar também pasta americana preta. Eu gosto do corante, porque eu acho que é mais fácil. Vou colocar aqui pra vocês conseguirem ver. Venho aqui com a... Meu pinta bolinha. E marco os olhinhos. Prontinho. Feita a marcação dos olhinhos. Venho com o meu pincel de acabamento. Com ponta bem fina. E vou fazer aqui... Uma sobrancelha bem pequenininha. Faço dos dois lados. Prontinho. Agora, eu já vou colar... Aqui no corpinho a cabecinha. Segura um pouquinho pra que fique bem. E aí, eu vou dar um acabamento aqui no corpinho dela. Vou passar um pouquinho de colinha de CMC branca. E vou fazer algumas bolinhas. Aqui. Você pode fazer também com corante. Corante em gel branco. Também fica bem bonitinho. E é bem simples de fazer. Da mesma maneira que eu fiz o olhinho. Você faz essas bolinhas aqui. No corpinho. E vou fazer um lacinho pra pôr na cabecinha dela. Vou usar aqui um molde de silicone. Vou usar a pasta americana rosa. Vou fazer aqui este lacinho. Venho aqui com o meu pincel modelador. Preencho todo o lacinho. Venho aqui e... Retiro. Vou passar a colinha de CMC aqui na cabecinha dela. E já vou colar. O lacinho. Como é um tema de jardim, vou preparar aqui algumas florzinhas. Tenho aqui pasta americana amarela. Tá um tom bem clarinho. Um ejetor de flor. Venho aqui. Já vou passar aqui uma colinha de CMC. E coloco... A minha florzinha. Vou fazer outra cor. Venho aqui com a minha pasta lilás. Passo a mesma coisa. Abro com o rolinho. E a florzinha... Com o ejetor. E tá prontinho o nosso bombom. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.